Música E aí meus princesas, tudo bom com vocês? Oi! Gente, hoje nós estamos aqui depois de dois meses sumidos Não desaparecidos porque a gente apareceu no Instagram, né amor? É, mas ficamos sumidos por um mês e meio, quase dois Há um ano e três meses atrás nós sofremos um aborto espontâneo Quem acompanha o canal já viu toda a história Eu compartilhei tudo com vocês, como que foi, o que aconteceu Vou deixar o link aqui pra vocês, quem quiser acompanhar E aí gente, depois de um ano certinho, Deus surpreendeu a gente com um novo presente E sim, estamos grávidos! Vocês acreditam nisso? Meu Deus! Meu Deus! Nem a gente acredita ainda, né amor? Não! A gente fica tipo, meu Deus, alguém chega com um presente e a gente E somos grávidos realmente Aí passa a mão na minha barriga e eu, meu Deus, eu tô grávida Só assim, tudo vai acontecendo O Thiago, a ficha dele não caiu realmente Eu acho que não Eu acho que eu, né, por ter passado muito mal no começo da gestação Eu acredito que isso me fez cair a ficha E mais ou menos, acho que quando a gente viu o ultrassom Que foi o morfológico do primeiro trimestre, a gente ficou Gente, que demais! Nossa, eu achava que, quando descobrimos, né, eu esperávamos estar de um mês, um mês e meio E o rapaz que estava fazendo ultrassom, ele olhou Falei, peraí Comecei a ouvir o batimento cardíaco Ele falou, ó, tá grande isso aí, hein? Nossa, já tá de três meses Eu olhei, eu falei, mas é nosso? Ele falou, é Falei, mas tá grande Não, eu olhava pro Thiago, o Thiago branco, assim, ó, sentado do lado Eu, você tá bem, amor E ela olhando pro lado, olhava pra mim Olhando pro lado, olhava pra mim O médico, vocês estão de três meses já Tá grande Fazer três meses, né, na época Aí a gente ficou super feliz Ficamos assustados porque os planos eram pro ano que vem Eu vou contar tudo pra vocês, a gente vai compartilhar tudo De como que eu descobri Como eu contei pro vida Como eu contei pra família Gente, já vou adiantando que não foi nada, assim, mágico Foi bem vida real mesmo A gente não esperava Já vou adiantando no spoiler aí Porque os nossos planos realmente eram pro ano que vem No final do ano que vem Mas a gente sempre deixou muito claro que seria no tempo de Deus as nossas vidas E quando a gente fez Quando eu casei, todo mundo perguntava Anny, quando que você vai querer ter filho? Thiago, quando você vai querer ter filho? E o que eu respondia? Cinco anos Daqui cinco anos Daqui cinco anos E quando a gente fez cinco anos Pra vocês verem como a palavra tem muito poder na nossa vida Quando a gente fez cinco anos eu tava grávida No dia vinte eu descobri E aí a gente fez dia vinte e um Cinco anos de casados Tem gente que fala assim Ai, engravidar não é surpresa Vocês sabem o que vocês estão fazendo E sim gente Mas Quantas pessoas tentam ou tentam E não aparece E depois de cinco, seis anos A pessoa dez anos Tem gente que não consegue Então eu acredito Nós acreditamos muito Na existência de Deus Nessas ações Nessas pequenas ações Sim Que é no tempo dele A escolha dele E assim aconteceu Eu não estava tomando remédio Mas Eu quis deixar bem assim A vontade A vontade mesmo Pra que acontecesse No tempo certo Aconteceu só depois de um ano Então Por isso que eu falo Que é no tempo de Deus Realmente assim E aí a gente engravidou E Foi uma surpresa Muito gostosa Como eu já disse Eu falo surpresa Por ser um presente Realmente né Tipo Não uma surpresa Ah eu tô grávida Por quê? Não Não é algo importante É uma vida Que nós vamos gerar Que ela vai gerar E nós vamos cuidar Educar Criar Né Pra que esse mundo Pra que venha a somar No mundo Exatamente E a gente tá assim Em êxtase ainda Pensativos Não sabemos ainda Como que vai ser o parto Não sabemos como que vai ser É Nada O enxoval Eu nem comecei a pensar E tipo As pessoas mandam mensagem No Instagram Parabéns papai Eu olho aquilo Eu falo Nossa A gente ainda tá meio anestesiado Realmente Tipo Mas Não sei se Não Susto Eu não quero mostrar pra vocês Que foi uma coisa assim Como eu posso falar Não foi um susto Mas foi Foi um susto Foi um susto né Foi Gente Foi um susto Nomes nós não temos ainda Não fazemos ideia Não sabemos de sexo Nome sim Tem uns preferidos Mas não Que a gente bate o martelo Tipo A gente fala assim Ah Um tal Ai Será Tem um que bate Nosso coração mais forte Né De menina Não vai falar Não vai falar Não Acho que não Só depois Agora eu não vou fazer suspense Agora é suspense Porque na época Gente Eu passei muito mal Foi tenso Eu descobri que a gente tava grávida Dia 15 de outubro Só Né amor Foi dia 15 Eu tenho certeza Porque É o meu ciclo Depois do dia das crianças Sim O meu ciclo é certinho Gente E aí não vinha Não vinha Eu falei Tem alguma coisa estranha E eu não parava mais de vomitar Já tinha sarado da virose Que a gente tinha pegado E aí O que aconteceu? Estava grávida Com os peitos enormes Eu só percebi também Por causa dos meus peitos Eu falo bem isso Porque é real A gente viu assim Bem grande Eu falei Nossa Tá estranho Eu não tenho muito peito E aí Não me descia E é certinho E também Porque eu não parava De vomitar mais Então Eu passei muito mal Fiquei muito fraca Até esses dias mesmo Eu tava debilitada Assim Não fazendo as coisas Debilitada Tem gente que fala Grávida não é doença Mas transforma todo o seu corpo Como os médicos Sempre me falam Eu falo Eu tô assustada Porque Como que eu tô passando Tão mal assim E tem gente que não sente nada Infelizmente Nós fazemos essa comparação Da internet De ver um diário de gravidez De ver uma foto No Instagram E fala assim Nossa Aquela pessoa tá tão bem E eu tô assim Sabe Eu vejo a Mari Maria Malhando Eu falo Vida Ela tá malhando E eu tô aqui Deitada Como assim Não sei Sabe Dá um susto Dá um medo Mas o médico Falou pra mim Ficar tranquila Os meus Meus Exames estão ótimos Tá tudo certinho Eu tô bem O bebê tá bem Muita gente me perguntou No Instagram Anny Por que que esse repouso Todo Mas é só pelo motivo Da minha fraqueza Gente Eu me sentia muito fraca Tanto é que ele me deu vitamina Agora Ele não me deu vitamina No começo Não foi nem repouso Obrigatório Médico Foi algo de Eu não conseguia Não Quando ela fala debilitado Realmente Não é Grávida não está doente Mas você perde vitaminas Você perde minerais Vomita E todos os nutrientes do seu corpo É o bebê que suga Vai para o bebê E a Ariane não conseguia comer Ela não conseguia nem sequer tomar água Isso ela vai falar no diário Vou Gente Mas era desesperador Suco Sopa Vegetal Legumes Nada Nada Podia comer a coisa mais leve do mundo Que não ia ficar Mas ele cuidou muito bem de mim Eu sou muito Muito grata Porque ele esteve do meu lado Realmente foi um parceiraço E só também Quem passou pela perda Gente Sabe como que é A gente não acreditou Até ver o exame morfológico Eu mesmo Fiquei assim Não fiz muito Muito alvoroço Não fiquei falando muito Com medo Com medo na verdade Com medo realmente Eu fiquei Meu Se não for verdade Sabe De novo Eu vou decepcionar minha mãe Minha sogra Que estão ansiosos Por esses momentos E a gente também Passa por muita dor Quando a gente fala Que a gente não acredita Desculpa cortar É porque Quem passou sabe Que fica matutando Na tua cabeça Vai perder É uma coisa horrível Será mesmo Que está indo Será que está gerando De verdade Então assim Quando a gente fala Que nós não acreditamos Não é por não querer É por medo De passar por uma situação Na qual Quem passou sabe E a gente passou E foi muito difícil Para a gente Foi uma mistura De sentimento Muito grande Mas agora Graças a Deus Está tudo certinho Está desenvolvendo O bebê está crescendo Está bem Está muito bem Graças a Deus Já está se mexendo Mas não Para a gente sentir Não para a gente Mas no ultrassom Se mexer Se mexer Mas não foi E a gente ficou muito feliz De ver aquilo Então também Por isso que Eu não quis contar Para todo mundo Contei quando a gente Viu o exame morfológico Quando eu estava Com o ultrassom Até porque nós Não sabíamos tão cedo Aí a gente foi Fazer o exame Só em novembro Então por isso Que eu esperei também Até concluir Tudo certinho Está tudo encaixadinho E tudo fofinho Para mostrar para vocês Então acompanhem Agora essa nova Jornada nossa Eu vou compartilhar Muito mais O meu dia a dia Enxovar O vida de casado Né Porque agora Vai vir um bebê E muita gente falava Ah eu quero ver Quando vem o bebê A gente também quer ver Vamos ver como Que vai ficar Agora é uma família Se formando É E a gente está Muito ansioso E felizes Muito 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 Felizes mesmo Um pouquinho Ainda assim Quebrando cabeça Para tentar encaixar Algumas coisas Com o pé no chão Também realmente Estamos bem Porque Quem passa pela perda Sabe que é bem assim Pisando em ovos Realmente É sorrateira Então a gente está Indo com cuidado Bem tranquilinho Eu estou me cuidando Duvida está cuidando Muito de mim E é isso Vou mostrar a barriga Para vocês Mas Não tem muita coisa ainda Olha Parece a minha barriga Não vou levantar não Tá gente Ela tem vergonha gente Eu não gosto muito De mostrar Não sei como vai ser Nos próximos meses Mas é a minha barriguinha Uma barriguinha de 15 semanas O tamanho de uma maçã Gente A gente está acompanhando Tudo no aplicativo Baby Center Isso E é isso gente Um enorme beijo Para vocês E até o próximo Acredite que o seu milagre Também pode chegar Muitas mamães Me mandaram mensagem No Instagram É Porque eu contei por lá Né Então o pessoal Me mandou Falando Por isso que é importante Você seguir o Instagram Verdade Então a gente Sabe que É no tempo de Deus Acalma o seu coração Coloca a paz Dentro de ti Que Deus está agindo No silêncio dele Ele está fazendo Ele está trabalhando Por ti Pela tua família Tá bom No seu tempo As coisas vão acontecer Não se desespera Não fique com medo Que não vai Deus sabe De todas as coisas E ele vai colocar A paz no seu coração E no coração Do seu parceiro Aqueles que não esperavam Estão com o filho Também nesse momento Meu Deus Sem saber o que fazer Deus sabe o momento certo Se Deus prometeu Ele vai cumprir A promessa dele Não falha E ele ajuda Basta que você Fique na presença dele E quando eu entreguei E quando eu entreguei Nas mãos do Senhor Eu ouvi uma palavra Sobre temor Medo Essas coisas assim Que você não confia em Deus Quando você sente medo E aí Eu comecei a confiar Realmente em Deus E que se ele tinha mandado Meu baby agora Era o tempo dele Para nós E estamos muito felizes Eu tenho 27 Vida tem 30 Então nós temos Uma faixa etária Maravilhosa E estamos ansiosos Para compartilhar tudo Com vocês Um enorme beijo E até o próximo Tchau